Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá. Boa tarde a todos. Deixa aí no chat se estão me vendo, estão me ouvindo, tudo certo? Boa tarde, Hulk. Tranquilo. Galera, vai chegando aí. E vai colocando pra mim aí o ok, tudo certo? Estão me ouvindo, estão me vendo. Estão me vendo o quadro aqui, pra gente partir aqui pra mais conteúdos. Opa, beleza. Então, acho que tá tudo certo por enquanto aqui. Valeu, Hulk, valeu. Boa tarde. Tamo junto, tamo junto. Isso aí. Então, vamos que vamos, né? Enquanto o YouTube aí vai notificando vocês, né pessoal? Os inscritos e também identificando que existe uma live nesse momento, né? Eu vou dando boa tarde pra vocês e a gente vai discutir aqui. Vamos preencher esse quadro todo aqui com treinamento hoje, né? Pra escrever treino, que é o que a gente mais gosta de fazer. A gente pensa em musculação, né? Bom, mas galera, olha só. Sejam muito bem-vindos. Coloca pra mim aqui. Cidade. De onde vocês são? Cidade e Estado, por gentileza. Cidade e Estado, pra eu poder cumprimentar vocês. Saber qual ponto do Brasilzão vocês estão aí. Pra mais uma live. Faz um tempinho, né? Que eu não faço uma live aqui com vocês. E saudade mesmo, né? De poder contribuir com vocês aqui. Mas muitas coisas acontecendo. Coisas novas vão acontecer também. Mas, sem dúvida, sem desfocar do conteúdo aqui, né pessoal? Então, olha só. Vocês vão chegando aí. Boa tarde a todo mundo. E a gente vai pra mais uma live então. Vamos falar sobre treino de musculação para mulheres. Treino focado aí para força, para hipertrofia. Mais especificamente aí para mulheres. É o que a gente vai discutir aqui nessa tarde de hoje. Então, espero que vocês estejam empolgados. Espero que vocês estejam comigo aí. Beleza? Boa tarde. Boa tarde, Noelson. Boa tarde, Sérgio. E também, sejam bem-vindos. O YouTube vai avisando. Demora um pouquinho aí pra avisar, né? Aí, ó. Rio Verde, Mato Grosso. Grande Mato Grosso. Aí, ó. Rio Verde. Lá no estado do Mato Grosso. Seja bem-vindo, Noelson. Mais uma vez, né? Tá sempre com a gente aqui. Olha só. Vamos discutir então sobre treino de musculação. Mais especificamente para mulheres. E ainda mais especificamente falando sobre membros inferiores. Só que pasmem vocês. Quando a gente vai falar de treinamento, prescrever treinamento. A gente não simplesmente vai olhar, por exemplo, qual o primeiro exercício. Se o exercício é multiarticular. Se o exercício é monoarticular. Se ele vai enfatizar quadríceps. Se ele vai enfatizar, por exemplo, a parte do posterior de coxa. Se vai ser glúteo. Se vai ser estabilização de lombar. Não é somente isso. Isso vem, na verdade, num segundo momento. Num primeiro momento, a gente precisa identificar muitas outras coisas. que são até, segundo a literatura científica, mais importantes do que você prescrever um determinado exercício com uma quantidade de séries, repetições e um peso. Que vai estar vinculado a uma repetição em reserva. Do que, propriamente, você esperar que esse aluno, essa aluna, no caso, vamos falar de mulheres hoje, né? Ela vai simplesmente seguir aquilo à risca. Não é só assim. Nós precisamos levar em consideração muitos outros fatores em relação à prescrição do treinamento. Beleza? Conforme vocês vão chegando aí... Como é que é o nome? Desculpa aqui. Roquelina. Roquelina de Salvador, Bahia. Show de bola. Salvador, Bahia, sempre presente. Seja muito bem-vinda, Roquelina. Guilherme Lopes de Floripa, aqui do ladinho. Guilherme, tá sabendo que vai ter curso presencial aqui, né? Dia 19 de agosto vai ter curso presencial sobre métodos e sistemas de treinamento na cidade de São José, onde eu moro. Mas depois eu vou reforçar, pra quem é da região aqui, vou reforçar sobre isso. E o Antônio de Guarulhos, São Paulo. Seja muito bem-vindo, São Paulo aí também. Galera, olha só. Quando você tiver uma aluna, né? Sexo feminino, uma mulher. Que vai treinar com você, seja no personal trainer, seja na musculação, como por exemplo você, professor de musculação, sala de peso, né? Coordenando várias pessoas ao mesmo tempo. Antes de começar a prescrição propriamente dita, você tem que averiguar algumas informações importantes. Como por exemplo, objetivo, né? Claro, você vai obviamente identificar o objetivo dessa pessoa. Qual é o objetivo dessa pessoa? Qual é o objetivo dessa mulher? Com o treinamento vinculado aos membros inferiores. Porque para superiores pode ser uma coisa totalmente distinta. O objetivo, importantíssimo. Outra coisa importante, frequência. Quantas vezes, ao longo da semana, aquela mulher vai ser estimulada em relação ao seu quadríceps, ao seu bíceps femoral, ao seu glúteo, enfim, a sua panturrilha, o que compete ao membro inferior, aos membros inferiores. Frequência, você já sabe, quem me acompanha aqui há bastante tempo, está comigo há bastante tempo, acompanhou a outra disciplina de musculação, né? Sabe que frequência não é a quantidade de vezes que a pessoa vem treinar na semana. Quando a gente fala tecnicamente, fracionando o treinamento, frequência se refere à quantidade de vezes que um determinado grupamento muscular é estimulado ao longo da semana. Que pode coincidir com a quantidade de vezes que a pessoa treina na semana ou não. Por isso que você precisa entender sobre fracionamento de treino. Porque eu posso, por exemplo, ter uma mulher, uma pessoa de sexo feminino, que treina comigo no personal três vezes por semana, mas ela treina perna uma vez por semana. Então, a frequência, nesse caso, é uma vez por semana, ok? Então, a frequência é muito importante. Objetivos, frequência. Outro ponto fundamental, fundamental, preferências. O que significa isso, amor? Preferências, gostos e também os desgostos. O que essa pessoa gosta de treinar? O que essa pessoa não gosta de treinar? Você está dizendo para mim, então, Mocê, que eu tenho que levar em consideração que a pessoa quer treinar? Não. O que quer treinar é diferente do que gosta de treinar. São coisas bem diferentes. Gosta de treinar. O que eu preciso levar em consideração? Chega, eu vou levar um nome, eu vou levar um nome. Maria, pode ser? Maria, eu acho que é o nome mais básico que existe, né? Nome santo, beleza. Maria, o que você gosta de treinar? Ah, eu gosto de agachamento, gosto de leg press. Mas, você quer treinar isso hoje? Ah, hoje eu estou, porque agachamento tem que levar mais peso. Uma coisa é gostar. Outra coisa é querer. São coisas distintas. Gostos e desgostos. A literatura científica já, o Borg já. O Borg na década de 30, antes de Cristo, já dizia isso já. Que o último esforço, o que é levado em consideração a partir do momento que você está encerrando o treino, é aquilo que o aluno lembra. É aquilo que o aluno vai referenciar em relação ao seu treinamento. Então, presta bem atenção. Isso não é recente, tá? Isso não é recente. A literatura evidencia que aquilo que é mais prazeroso para o aluno, aquilo que o aluno mais gosta de fazer, aquilo que o aluno gosta de fazer, deve ser na parte final do treino. Isso não é de agora. Isso não é de agora. Isso o Borg, o Gunnar Borg, que não está mais entre nós, já dizia há muito tempo já. Não é de agora isso. O Gunnar Borg dizia que a percepção subjetiva de esforço, em relação aos últimos estímulos, é aquilo que o aluno lembra. Por isso que o controle de carga de treino, ele tem que ser feito 10 ou até mesmo 30 minutos depois do treino, para que ele não relacione o último esforço com o esforço da sessão. Então, não é algo de agora. Tudo isso para explicar para vocês que é importante, quando você for treinar uma mulher, em relação ao treino de membros inferiores, pergunte o que você gosta, o que você não gosta de treinar. Eu tenho alunos que amam a fundo, e tenho alunos que odeiam a fundo. Então, o que eu vou fazer como professor? Eu tenho que colocar os exercícios que são mais desgostosos no início da sessão de treinamento, até a parte mediana do treinamento, a parte do meio do treino. Façam isso. Funciona? Funciona. Tem embasamento científico? Tem. Há quanto tempo? Muito tempo. Décadas. Não é de agora. Não é qualquer psicólogo do esporte aí que vai dizer que é agora que isso se relacionou com a prática profissional. Não, isso já é já de tempo, tá? O que é legal de treinar, o que é bacana de treinar, deixa mais para o final. Se você conseguir prescrever um treinamento reverenciado aos gostos do aluno, ótimo. Tá, professor? Mas e os atletas? Atleta é outra parada. É outra coisa. A atleta é outra coisa. Atleta, ele tem que treinar aquilo que é necessário para o seu rendimento. Estamos falando aqui de pessoas comuns, comuns, como os teus alunos, como você, que é mulher, que está vendo essa live hoje. Então, o que é legal de treinar? O que é bacana de treinar? Diferente do que você quer treinar. Então, as preferências, sim, têm que ser perguntadas no começo da sessão ou no começo da periodização do treino. Eu nem comecei a prescrever treino ainda. Nem comecei ainda a prescrever treino. Já estou puto já. Nem comecei a prescrever treino. Eu estou só falando do que é uma anamnese que, com a sua experiência, você vai, ó, rapidão, tá? Objetivo, quantas vezes por semana? Preferência. O que você gosta? Ah, eu gosto disso. Não gosto daquilo. Gosto disso. O que você está afim de fazer hoje? Ah, eu gosto disso. Gosto daquilo. Gosto daquilo. Isso faz diferença na forma como o meu aluno vai se relacionar com o treino e o prazer e o sentimento e, claro, tudo que está relacionado com a aderência vai fazer diferença? Vai. Garanto para vocês que vai. Beleza? Bom, feita essa apresentação, boa tarde para vocês aí. Vai colocando para a minha cidade, de onde vocês são, tá? Estado, por favor. Aí, ó, Natal, Rio Grande do Norte, Gustavo. Show de bola, Gustavo. Beleza? Adelaide. Boa tarde, Adelaide. Vamos deixar o like, galera. Ah, bom, boa, boa. Eu esqueço de pedir, né? Porque eu não gosto de pedir coisa, pelo menos aqui na internet. Mas, sim, deixa o like aí, a inscrição que é importante. Kelly Bergman. Tecmova. Olá. Olá. Vamos lá, galera. Olha só. Deixa aí nos comentários, tá? Vai deixando onde você é. E vamos que daqui a pouco eu vou começar aqui a prescrição. Bom, feito isso, né? Perguntou, tudo bonitinho. Tá? Objetivo, hipertrofia, força. Vamos começar a prescrever treinamento. Beleza? Só que, outra coisa importante, além de tudo isso que a gente falou, é o nível de treinamento, né, pessoal? Eu já fiz várias lives aqui pra vocês sobre nível de treinamento. Em qual momento essa pessoa se encontra, né? Se essa pessoa, ela é uma iniciante, se ela é uma intermediária, se ela é uma avançada, ou se ela é uma extremamente avançada. A gente já discutiu muito sobre isso aqui, né? Muito. Já fiz lives, cursos, com quadro, com PowerPoint. Tá aqui no meu canal. Basta você procurar, você vai encontrar. Nível de treinamento. Uma mulher iniciante é diferente? É diferente. Uma mulher avançada? É diferente. Então, olha só. É importante que a gente identifique, né, o nível de treinamento dessa mulher. O nível de treinamento. Isso é fundamental. Essa pessoa pode suportar um volume de treinamento que esteja compatível a este nível aqui. Então, assim, ó. Pra gente deixar uma live, né? Pra gente deixar aqui uma apresentação muito mais condizente do que é a opinião de vocês, do que as dúvidas de vocês, né? Depois vocês vão perguntar aí à vontade, o que vocês quiserem, né? Vamos pensar num nível de treinamento, tá? Um nível de treinamento. E aqui, eu vou colocar como se fosse um nível avançado. Tá bom? Por que o avançado? Porque o avançado é o refinamento da técnica. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que o avançado já passou por todas as etapas que os indivíduos anteriores já passaram, né? O iniciante, o intermediário e assim por diante. Avançado e extremamente avançado. Então, vamos falar de uma mulher avançada. Uma mulher que já tem aí um nível de treinamento nesta condição. Que já faz aí musculação há pelo menos um ano, um ano e meio, dois anos. Que treina pelo menos três vezes por semana, né? Que faz treinamento de força três vezes por semana. Enfim. Que leva aí uma condição de prática de exercício e aderência três vezes por semana, pelo menos aí há um ano, um ano e meio. É claro que tudo isso faz diferença, porque é o seguinte, se eu pensar em uma mulher que treina cinco vezes por semana, ela já pode atingir um nível avançado um pouco antes. Porque ela vai ter quase o dobro de frequência em relação à mesma mulher que treina três vezes por semana. Então, na verdade, o que vale hoje, pelo menos no ambiente prático, tá? E por isso que é importante você relacionar a teoria com a prática, no ambiente prático, a frequência semanal, no sentido de quantas vezes por semana a pessoa vem, determina muito o nível dela ou dele, né? Mas aqui vamos falar só de mulher, tá? Vou tentar usar tudo o que se refere à mulher. Prefere muito. Uma mulher que treina cinco vezes na semana é muito diferente de uma mulher que treina duas vezes na semana. Nesse sentido, é fundamental que você controle a quantidade de sessões realizadas ao longo do tempo. Porque se você determinar simplesmente, ó, daqui a oito semanas nós vamos mudar o treino, tá, Maria? Pra quem chegou agora, a Maria vai ser o nome da nossa aluna sempre, tá? Oito semanas. Tá, mas peraí. Se for uma mulher que treina duas vezes por semana, serão dezesseis sessões. Para uma mulher que treina quatro vezes por semana, serão trinta e duas sessões. Só porque são as mesmas quatro semanas. Aliás, as mesmas oito semanas. Só porque o que determina a diferença entre ambas é a frequência, a quantidade de vezes que ela vem no treino ou que treina com você no personal. serão mulheres diferentes num futuro daqui a oito semanas? Sem dúvida. Sem dúvida. Pode vir a literatura e dizer o que quiser que vai ser diferente. Tu não vem me dizer que é igual porque não é igual. Se eu tenho um aluno que treina duas vezes por semana, iniciante, um aluno que treina cinco vezes, iniciante, começou agora, os dois, daqui a oito semanas eles serão iguais? Não. Não serão iguais, serão bem diferentes. Não estou dizendo melhor ou pior. Estou dizendo apenas diferentes. É isso que vocês têm que entender. Beleza. Então, a quantidade de vezes por semana, claro, faz diferença. Então, vamos tratar uma mulher que seja do nível avançado. Tudo bem até aí? Enquanto isso... Sim, Rafa. Opa, Rafa, tudo certo aí, cara? Seja muito bem-vindo, São José. Sim, o Rafa, que está sempre com a gente nos cursos presenciais, né? William de Itabaiana, Sergipe, Itabaiana, saudade de Itabaiana. Quando é que eu vou voltar para Itabaiana, Depende do professor Dinho lá. Espero voltar em breve. O Natan, Nathan, depende aí, se alguém quis inglesar o teu nome, mas Natan, Fortaleza, Ceará, Joel de Santa Rita, Paraíba, o Hulk, Fortaleza, Ceará, Tani de Campina Grande, Paraíba, está vendo? O Nordeste me acompanha em massa, né, cara? Impressionante. E a Priscila, Olá, profe, saludos, desde o Ribeira, Uruguai. Está vendo? Saca o espanhol. Poliglota, desculpa. Ribeira, Uruguai, seja muito bem-vinda. A Priscila, que também sempre está com a gente aqui, né? Jean de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Aí, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Galera, sejam bem-vindos, né? Bem-vindos. Vai colocando para mim aí, você vai chegando, vai colocando para mim aí, cidade-estado. Bom, e agora? Vamos prescrever um treinamento para mulheres nível avançado. Olha só. Quando a gente pensa, por exemplo, no nível avançado, é importante, assim como qualquer nível, você determinar previamente o número de séries, que é o volume do treino, Volume no sentido séries a serem cumpridas, que aquela aluna, que aquela mulher, vai cumprir ao longo de uma semana. E aí, existem diversas estratégias. Assim como, eu estou fazendo uma live hoje sobre treino de pernas para mulheres, podemos pensar, podemos pensar também em um treino para masculino, de alguma musculatura que vocês queiram. Então, deixa no comentário aí, deixa aí no comentário. Bota aí. Moa, vamos fazer uma live aí daqui a um tempo sobre treinamento de pernas para homens, treinamento de bíceps para homens, de tríceps, de dorsais, enfim, coloca aqui, vamos falar das mulheres hoje, não vamos? Então, temos que falar dos homens também. Então, quem sabe eu possa pensar em uma live, coloca nos comentários, vai colocando aí as sugestões e a gente vai discutindo. Esse final de semana eu não posso, mas quem sabe daqui a duas, três semanas eu já, quem sabe, consiga trazer uma live para vocês sobre os homens, sobre nós homens. Vamos falar das mulheres hoje, vamos falar dos homens depois, beleza? Olha só, vamos lá então. número de séries para indivíduo avançado, tá? Indivíduo avançado a gente tem uma série de discussões na literatura do que é o refinamento da técnica, mas, olha só, prestem bem atenção, não existe uma regra específica, não existe uma regra específica em relação às séries e hipertrofia. O que existe na literatura é que você tenha que oscilar as cargas de treino ao longo da semana e essas cargas de treino, seja por séries, repetições, intensidade, que é o peso do exercício, densidade, frequência, tenha que ser cumprido um mínimo, um mínimo de séries, tá? Para o indivíduo iniciante, por exemplo, quatro séries para cada agrupamento muscular, a literatura já diz que é suficiente para fins de hipertrofia. Quando a gente pensa no indivíduo um pouquinho mais intermediário e avançado, dez séries, dez séries, o que na minha opinião na prática é pouquíssimo, dez séries por grupamento muscular, você elimina, por exemplo, com cinco séries de agachamento, cinco séries de leg press, acabou, dá dez séries, na semana, tá? Na semana. Quem é que vai fazer isso? Ninguém. Na prática, ninguém, tá? Ah, mas não vai, na prática não vai. Duvido que uma mulher se contente em fazer cinco séries de agachamento e cinco séries de leg press na semana. na semana não se contenta. Então, a minha sugestão é que você oscilhe essas cargas e vá pro teto, pro teto do número de séries. Por exemplo, vinte, vinte e quatro, porque você tem que lembrar que quando você prescreve duas séries de agachamento, um agachamento livre, um agachamento sumo, enfim, um agachamento que seja envolvendo aí os principais músculos do quadríceps, você pode contar uma série, pode, veja bem, pode, não é que tem que, pode contar uma série para posterior de coxa e uma série para glúteo. Então, você vai ajustando o volume de treino conforme o estímulo é dado. Então, você joga com o teto da literatura. Vinte a vinte e quatro séries, por exemplo, para cada agrupamento muscular ao longo da semana, para a mulher avançada, a avançada da pessoa, na iniciante, a avançada, é perfeitamente suportável. Perfeitamente suportável. Porque aqui eu estou falando apenas de séries. Não estou falando das repetições, não estou falando dos pesos dos exercícios, nem da relação com falha ou sem falha e tão pouco dos métodos de intensificação. Eu estou falando apenas de vinte séries. Só isso. Estou falando apenas de vinte e quatro séries. Então, levando em consideração tudo isso, a gente pode, então, começar a prescrever um treinamento aí legal de membros inferiores oscilando cargas, mexendo em alguns métodos, mexendo em algumas estratégias que a gente possa relacionar o bem-estar dessa mulher. Ok? Dúvidas alguma por enquanto? Não? Treino de peito para homens. Muito bom, hein, Jean? Treino de peito para homens. O Jean colocou aí e já deixou a sugestão. Quem é que concorda com o Jean ou quem é que quer adicionar coisa a mais aí? Treino de peito para homens é massa, hein, cara? Aí é massa também. O que mais aí? Eu não fico muito fechado com essa de número de séries, não. Pois é, exatamente, Hulk. Eu também não. Eu também não. É claro que eu não vou banalizar, eu não vou banalizar o número de séries, eu vou utilizar como um parâmetro de entendimento que aquilo vai gerar um estímulo hipertrófico, porém, eu não fico engessado, né? Eu não fico engessado. Ah, tem que ser assim, pronto. Já me é. Eu vou jogando com aquilo que a literatura me dá suporte, mas com o bem-estar da minha aluna. Beleza? Bom, a minha aluna chegou para mim e disse o seguinte, ó, eu gosto bastante de agachamento e gosto bastante de leg press. Vamos pensar assim? Não, peraí. Agachamento não, agachamento é muito banal. Vamos pensar em outro exercício. Eu gosto bastante de stiff, gosto bastante de leg press. Moacir, gosto bastante de stiff, gosto bastante de leg press. O que você não gosta? Moacir, não gosto de agachamento. Beleza, o primeiro exercício vai ser o agachamento. Primeiro exercício. Vai ser o agachamento. O primeiro, de cara, você já elimina o que ela não gosta. Ela vai fazer, ela vai fazer, mas ela não gosta. Só que como é o começo de treino, né, pessoal? A gente tem que lembrar que começo de treino, ATP, CP, sistema energético, bioenergético aplicado ao exercício físico. Tá mais estocado. Aquela aluna tem mais energia, tem mais creatina fosfato. Então, eu posso, inclusive, jogar com mais intensidade. Por que eu posso fazer isso? Porque o volume de treinamento, no sentido, por exemplo, séries e repetições, tendem a dar mais desprazer ao aluno. Então, se eu pego, por exemplo, um agachamento e coloco 5 séries de 20 repetições, tu pode ter certeza que essa aluna vai ter uma tendência a desgostar ainda mais do agachamento. Por quê? Porque você colocou volume demais. O volume, o volume, ele é um elemento da carga de treino que está relacionado mais ao desprazer do que a intensidade. Não são todas as pessoas que respondem dessa forma, mas eu estou imaginando uma aluna, princípio da individualidade biológica, que me disse que o agachamento não é um exercício assim tão interessante, tão bacana que ela gosta de fazer. Então, uma boa estratégia que eu uso na minha prática aqui para um agachamento, por exemplo, quando o aluno não gosta de fazer agachamento, é o que a gente chama de pirâmide. E aí é o seguinte, tem que lembrar dos conceitos dos métodos, né? Já fiz várias coisas aqui para vocês aqui também, tá? Não me cobrem porque eu já fiz, já fiz para vocês aqui em relação à pirâmide, etc. Já fiz muita coisa com vocês aqui, tá? Bastante, bastante, bastante em relação ao método de treinamento. Pirâmide. Posso prescri... Inclusive, fiz uma live só de pirâmide. Agora que eu lembrei aqui no quadro. Só sobre pirâmide. Beleza. O que eu posso fazer, então? Eliminar o desgosto logo no início. Logo no início. Logo no início. Eu posso pedir para essa aluna fazer uma pirâmide que a gente chama de pirâmide decrescente. Vou usar aqui uma barrinha para ficar mais fácil de entender a nomenclatura. 15, 12, 10. Olha que legal. Já elimina o volume alto aqui no começo. Desprazeroso no começo. Então, a primeira série já vai lá para 20 repetições. Tá, mas olha só, moça, você vai chegar já de cara e colocar o treino? Não, pessoal. Mobilidade, estabilidade. Pode aquecer lá na esteirinha, pode aquecer na bicicleta, pode aquecer, por exemplo, no elíptico. Pode, mas assim, faz um negócio bem rápido, tá? Um minuto, dois minutos, um pula-corda, um polichinelo, um polissapato, um polichope, o que vocês quiserem fazer, mas que seja breve e direto. Mobilidade, estabilidade, hoje é o mais indicado. Já prepara as musculaturas para o treino. Então, por exemplo, no caso de treino de membros inferiores, você já faz lá mobilidade de quadril, já faz estabilidade de joelho, mobilidade de tornozelo, estabilidade de lombar e assim vai. Você vai usando exercícios lá que estão envolvidos com as musculaturas que vão ser trabalhadas como um aquecimento. Quer fazer uma esteirinha, tipo um HIIT, né? Dois, três estímulos de trinta segundos na esteirinha para aumentar um pouquinho a frequência cardíaca, para aumentar um pouquinho a pressão arterial, para aumentar um pouquinho a redistribuição do fluxo sanguíneo, ok, show de bola. Mas não fica meia hora na esteira, cara, não fica 40 minutos. Encurta isso ao máximo, tentando levar ali para 10, 15% da sessão total de treino, burduada, paulada, vai para o treino. Tudo bem até aí? Então, eu começaria aqui. Está tendo muito comentário, eu preciso ler, tá pessoal? Está tendo muito comentário, eu vou ler agora. Então, primeiro, agachamento. Método, pirâmide, truncada, crescente. Beleza, vamos lá. Treino de peito para homens foi onde eu colhi, né? Treino de ombros, bíceps e tríceps para homens. Boa, Rafael. Show de bola, hein? Podemos fazer um agonista e antagonista. O que vocês acham aí? Aí, pegando a ideia do Jean, a ideia do Rafael. Agonista, antagonista, treino de braço, treino de braço para homens. Isso vem de calma, beleza. Treino de braço para homens. o Sérgio, palhoça na área. Que perigo, rapaz. Sabe atirar, Sérgio? Tá brincando. Brincadeira. Seja bem-vindo, palhoça. Lá na palhoça. Treino de ombros para homens. O pessoal curte bastante aí, ombro, bíceps, tríceps, treino de braço. Treino de braço para homens. Fica legal, hein? Também. Pernas para mulher, braço para homem, né? Mas seria legal depois eu inverter isso aí. O que vocês acham, hein? Mais pra frente a gente inverter. Treino de pernas para homens, treino de braço para mulheres. Isso é legal também. A gente precisa conversar sobre isso. Muito mais vocês imaginam. Treino de costas efetivo para homens. O Ricardo Luiz TV. A princípio ele tá na TV. Três vezes na semana seria interessante o Fulbari, o Natan. Ô Natan, me coloca aí. Dá um jeito de escrever se é Natan ou Nathan. Dá um jeito de escrever aí. Nathan, tu bota com E aí. Nathan. Se é Natan, tu só deixa assim. Pra não poder cometer injustiça com teu nome. Já vou responder a tua pergunta, tá? O Fulbari, né? Lógico, ajustando o volume e intensidade. Já vou responder a tua pergunta. A tua pergunta é muito boa. Treino de costas efetivos. Mestre, peito junto com o grande vilão que poderia entrar no tema. geralmente causa muita discussão no geral. Treino de abdômen. Treino de abdômen, boa também. Treino de costas. Treino de perna, completo. É isso aí. Vamos lá. Vamos pensando nos temas aí que vocês vão colocando nos comentários. Qual era a mentira que eu tava contando pra vocês antes? Não lembro mais? Ah tá, lembrei. Vamos lá. Engachamento. Começaria assim, tá? 20, 15, 12, 10. Poderia ser uma outra conjugação? Como por exemplo, 15, 12, 10, 8. Claro. 12, 10, 8, 6. Claro. O que eu quero discutir com vocês é o seguinte. É quatro séries e eu estou utilizando o método pirâmide, pirâmide crescente. Porque a cada série vai ter um aumento do peso. O aumento da intensidade absoluta. O que é intensidade absoluta? É o peso que é usado no exercício. Intensidade relativa está relacionado à porcentagem de URM ou à escala de repetições em reserva. Aqui eu estou falando de intensidade absoluta. Então aqui vai ser um peso, aqui vai ser um pouco mais, aqui um pouco mais, aqui um pouco mais. Aqui eu fechei o meu primeiro exercício. Pronto. Agachamento. É o que ela mais odeia. Já vai de cara. Já faz o alto volume logo no começo. Pô, que saco. É, mas vai, 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 vai. Faz aí, faz. Vai, vai, vai. Fica em cima. Mesmo que você seja professor de sala, fica em cima. Pronto. Quando ela chegar lá na 10, que já está com um pouco mais de peso, pesou, já está com mais peso, acabou o agachamento. Fechou. Já acabou o agachamento. Você já eliminou o exercício que teoricamente, né, é o mais desgostoso para essa mulher que relatou para você que, cara, não gosto de agachamento, então, beleza, você faz o agachamento. Mas, moa, que tipo de agachamento? Cara, pode ser o livre, pode ser o hack, pode ser no smith, não interessa. Ela não gosta de agachar. Essa mulher não gosta de agachar. Tem problemas, mas ela não gosta de agachar. Né? Enfim, não gosta de agachar. No treino. Então, a gente coloca no primeiro. Beleza. E você vai jogando aí com isso. Lembra que, hipoteticamente, falamos aqui, né, para um raciocínio didático que ela gosta de stiff e leg press. Então, se ela gosta de stiff e leg press, nós vamos deixar esses exercícios para os últimos. Tudo bem? Segundo exercício. Bom, olha só. Pensando que existe aí uma série de exercícios, você pode jogar os exercícios multiarticulares, você pode jogar os exercícios monoarticulares, etc, etc. Vamos pensar, por exemplo, que ainda relacionando o que ela não gosta de fazer, vamos colocar o terra. Levantamento terra. Ok? Terra. Pode ser com aquela barrinha mais hexagonal, pode ser o clássico com a barra frente, ela não gosta de fazer uma espécie de agachamento porque tem flexão de joelho e flexão de quadril, já coloco no segundo. E aí, o seguinte, tá, beleza, posso colocar esse terra aqui, mas assim, vamos colocar, pensando nos métodos de treinamento, como algo assim que seja diferente do primeiro. Porque é o seguinte, né, pessoal, mulher responde muito à variabilidade, ao princípio da variabilidade. Entendam isso. Entendam isso, tá? Mulher responde muito ao princípio da variabilidade. Homem, é um pouquinho diferente, variabilidade. Eu estou levando em consideração sempre um parâmetro médio, tá? Eu estou levando sempre em consideração o parâmetro médio estatístico. Por que que eu estou levando em consideração o parâmetro médio estatístico? Porque nem todo mundo é igual, mas na média, as pessoas tendem a ser iguais. Então a mulher responde a mais a variabilidade. O homem responde mais a repetitividade. A mulher a variabilidade. O homem a repetitividade. Isso não quer dizer que um é melhor ou pior. São apenas perfis. E se você identificar o perfil, você vai se dar muito bem. Ou seja, se você pensar no princípio da variabilidade, você pode aplicar quatro séries, só porque ao invés de utilizar a pirâmide crescente, você vai utilizar a pirâmide decrescente. Como, por exemplo, você vai pedir para essa moça, essa querida amiga, fazer a primeira série oito repetições. Na segunda série, dez repetições, por exemplo. Na terceira série, doze repetições. Na quarta série, quatorze repetições. Ao contrário do exercício acima, aqui teremos uma pirâmide decrescente. Ela vai estar achando... Perdão. Ela vai estar achando... que está fazendo algo totalmente diferente. De fato, está. Por quê? Porque eu estou mudando o método de treino. Aqui eu estou começando com altas intensidades e vou diminuindo a intensidade, aumentando o volume pelo número de repetições ao longo da sequência de séries. Aqui foi o contrário. Ok? Então, isso é diferente disso aqui? É. Em termos de métodos, é. Em termos de técnica, é. Porque fazer oito repetições pesado no começo é diferente se essas oito fossem no fim. É diferente. Aqui, nesse momento do treino, essa mulher que disse que não suporta agachamento, que para nós, profissionais de educação física, entende-se agachamento como flexão de joelho e flexão de quadril. Pronto. Já eliminei dois exercícios que são fundamentais tanto para o ganho de força como para o ganho de massa muscular e ela nem percebeu. Se, pô, que legal, num de cima eu fui aumentando o peso, no outro de baixo eu fui diminuindo o peso. É, pois é. Só que você foi enganada, entre aspas, né? Pela expertise do profissional de educação física que entende sobre métodos e colocou uma pirâmide crescente no começo e uma decrescente depois. Pronto. Então, você jogou com os métodos de treino. Está tudo interligado. Meios e métodos de treinamento. É o que eu sempre insisto para vocês. Não confundam meios e métodos de treinamento. Meios de treino é aonde é feito. É no agachamento ou no terra? Métodos. Como é feito? É uma pirâmide? Ok. De que tipo? Crescente? Decrescente? Porque eu posso fazer o mesmo meio vários métodos. No mesmo meio que é o agachamento, eu posso fazer pirâmide, eu posso fazer hash pause, eu posso fazer drop set, eu posso fazer hash pause, eu posso fazer bis set combinado com outro exercício, mas é o mesmo meio que mudou. O método. O contrário é verdadeiro. eu posso fazer o mesmo método, só que muda os meios. Eu posso fazer tudo 3 de 10. É o mesmo método. Séries múltiplas em todos os exercícios. Eu mudo os meios, o que manda é a estagnação do método, o que é muito bom para iniciante. Pode ver que para iniciante a gente fixa o método e oscila os meios. Para o avançado, a gente fixa o meio e oscila os métodos. Beleza? Para quem tem meu livro já sabe disso, né? Para quem já assistiu várias lives minhas já sabe disso. Beleza? Vamos lá. O que mais aí? Natan. Boa. Falando de amor. Entendi. Daqui a pouco eu entendo. Priscila. Posterior e glúteo. Legal. Posterior e glúteo. Márcio Guedes. Full body, homem e mulher. Isso é legal, hein? Isso é legal. Full body, homem e mulher. Legal. Boa. Várias ideias. Estou meio perdido já das ideias que estão colocando aí. Tem uma pergunta que eu não posso esquecer. Quem foi que perguntou o full body, o Natan? Não posso esquecer. Vou deixar essa palhinha para o final, tá, Natan? Fica até o final. Fica até o final. Beleza. Vamos pensar agora num terceiro exercício. Ok? Terceiro exercício. Vamos pensar, por exemplo, num exercício um pouquinho mais isolado, né? Aqui trabalhei bastante quadríceps, né? Vastos, medial, vasto, lateral, bem pouco reto femoral, mas também atuando. Glúteo ali como músculos bem importantes nesse exercício. Exercícios multiarticulares, né? Na parte da biomecânica, etc. Então, não dá para a gente olhar apenas um ponto, né? A gente precisa relacionar todos os pontos. Mas vamos pensar num outro exercício. Cadeira extensora. Exercício que, documentadíssimo pela literatura já há muito tempo, um nível de evidência bem alto já, como um dos exercícios mais interessantes quando a gente pensa no estímulo reto femoral. Até mais, inclusive, segundo alguns estudos científicos do que agachamento. Olha só que bacana. Por isso que, ah, escolho esse ou escolho esse. Parem com essa dualidade de, ah, o melhor é este ou é este? Este ou este? Qual que é o pior? Este ou este? Tentem juntar as estratégias. É muito mais interessante. Se isto é possível, ok? Se for possível, uma cadeira extensora cabe muito bem porque daí você vai complementar, por exemplo, o que é o estímulo reto femoral no agachamento e no terra. Ok? Você vai completar. Tá, mas aí o seguinte. O que eu posso fazer aqui, então, em relação a métodos de treino, né? Já que essa mulher aí está sendo bem estimulada, uma mulher avançada, uma mulher que está aí progredindo, já está consistente, pensando nos princípios da variabilidade. E aí? O que a gente poderia fazer? Galera, tem muita coisa pra fazer, claro, né? Não tem... Acho que se a gente fosse esticar e até meia-noite aí, não sei se a gente daria conta de discutir tanta coisa assim. Mas vamos pensar, por exemplo, numa cadeira extensora, já imaginando que ela cumpriu aqui, né? Raciocinando isso, oito séries para cada agrupamento muscular. Oito séries no geral, né? Se a gente fosse contar, repartir quadríceps, bíceps e moral, daí é uma outra coisa. Mas vamos ficar no raciocínio básico, beleza? Vamos lá. Um método bisétimo para uma aluna e uma periodização dividida em microciclos, como ficaria? Já vou responder também, Guilherme, fica tranquilo. Fala aí sobre a sua opinião sobre os treinos ondulatórios para alunos, para personal. Hulk, já... Essa eu te respondo já. Eu acho crucial. Crucial trabalhar ondulatório, a periodização, tá? A periodização ondulatória no personal treino, ok? Vamos lá. Cadeira extensora. O que você poderia fazer aqui, olha que legal. Quatro séries. Aluna avançada, tá? Aluna avançada. Você pode pensar o seguinte, quatro séries, tá? Séries múltiplas. Então, vou colocar aqui, séries múltiplas mais no finalzinho ali, essa mulher vai fazer um upset. Como que seria isso? Olha só. Bom, se ela tem que cumprir quatro conjuntos de séries, né? Que seria um conjunto de repetições, eu posso prescrever três séries, dez repetições, trabalhando um volume aí intermediário com o que foi feito anteriormente, dez séries de repetições, mais uma de upset. Então, vamos lá. Como que seria isso aqui? Olha só. Primeira série, dez repetições com um peso, que ela fica ali uma, duas repetições na reserva, como basicamente o treino todo tá sendo aqui, né? Um pouquinho longe da falha. Ok. Beleza. Descansou, né? Descansou. Segunda série, também ali aproximadamente uma, duas repetições na reserva, dez repetições com o mesmo peso. Não precisa alterar peso. terceira série também. Então, ela fez três séries de dez com um peso que seja ali uma a duas repetições na reserva. O que isso significa? Que ela fez dez, mas poderia fazer onze ou doze. Então, ela tá um pouquinho longe da falha. Na quarta série, ela vai fazer o que a gente chama de upset. Esse upset aqui, ele tem o que nós chamamos de premissa de falha. isso significa dizer que ela vai experimentar a falha. O que é muito interessante quando a gente pensa que já está no meio do treino, exercício número três, eu vou prescrever cinco. Lembra do stiff e do leg press, né? Eu vou prescrever cinco. Ela já está aqui no terceiro exercício, então, eu já posso começar a dar uma exaurida nessa mulher, pensando que ela vai ainda fazer dois exercícios que ela gosta. E aluno avançado tende, é uma tendência, isso não é uma regra, é uma tendência, tende a gostar mais quando é desafiado, principalmente mulher. E olha a variabilidade que eu tenho aqui no meu treino. Primeiro, agachamento multiarticular. Segundo, terra multiarticular. Aqui eu posso pensar num agachamento com um rack, se você quiser assim, ou com uma barra livre. O terra, eu posso pensar numa barra hexagonal, se você tiver, etc. Cadeira extensora já muda para um monoarticular, inclusive, já vem para uma cadeia cinética aberta. Aqui eu estou numa cadeia cinética fechada, fechada, aberta. Então, eu estou trabalhando com o que é todos os princípios da prescrição. Anatômico, biomecânico, princípio psicológico, colocando os que ela mais desgosta no começo e o que ela começa a gostar mais do meio para o fim, e assim vai. O que é o upset? Upset. Upset. Upset é uma técnica de intensificação, ok? Uma técnica de intensificação bastante avançada em que o aluno vai executar uma quantidade de repetições subindo o peso até chegar em uma repetição. Isso que é upset. Exemplo, você colocou um peso para o aluno executar ali 12, 15 repetições. Beleza, o aluno executou 12 repetições, vamos pensar na cadeira extensora aqui, vamos pensar aqui 40 quilos, tá? Pense na sua cadeira extensora, a cadeira extensora que você tem na sua academia ou que você tem no seu estúdio ou onde você atende personal, tá? Mas só para fins de raciocínio, fez 12 com 40, terminou essas 12 com 40, você vai lá e vai aumentar o mínimo possível, geralmente é 5 em 5, geralmente, geralmente. Pode ter cadeira de 10 em 10, aumenta de 10 em 10, vai na burduada, mas na maioria, pelo menos pela que eu conheço, é de 5 em 5 até 100, geralmente é de 5 em 5. Aumentou 55, 45 quilogramas, ela vai fazer X, X repetições, por que X? Eu não sei quanto que vai ser, eu não sei a capacidade dela, ela fez 12, 40, aumentei sem intervalo, tá? sem intervalo, então tá lá, vai, 11, 12, terminou, aumentou, aumentou, 45, vai, vai minha filha, vai, vai cara, vai, aumentou o peso, vamos imaginar que essa mulher tenha feito 5 repetições, 5 repetições, opa, 5, tá longe de 1, ou pelo menos é diferente de 1, ela precisa chegar em 1 repetição, então ela tem força, ela tem ATP, tem creatina, fosfato, sendo ressentizada ainda para poder executar uma outra série, aí você foi lá e aumentou para 50 quilos, sem intervalo, ela foi lá e fez 3, na raça, você vai perceber que tem uma dificuldade mecânica, vai perceber que pode ser que tem uma leve roubadinha, aquela furtadinha, mas você tenta controlar, 3, 3 é diferente de 1? É, então, sobrou força? Sobrou, aumenta 55 quilogramas, e vamos imaginar que com 55 ela tenha conseguido fazer uma repetição, uma só, uma, acabou? Acabou, acabou, sai da cadeira extensora, vai dar uma voltinha, vai tomar uma água, alguma coisa, vai fazer uma brincadeira, chamar SAMU, alguma coisa assim, acabou, quantas repetições ela fez aqui? 12, 17, 20, 21 repetições, você conta o volume, então, na verdade, ela fez 3 séries de 10, mais uma série de 21 repetições, fechou? Fechou, parte para o quarto exercício, pensando em uma mulher avançada, né pessoal? Avançada, ok? Terceiro exercício, 4 séries, 3 séries, 10 repetições, na última, você faz um upset, que é uma técnica muito interessante, 12, entre 12 e 15, com o peso que você estipulou, exemplo, aqui, 40, beleza, acabou 40, aumenta para 45, sem intervalo, ela fez hipoteticamente, falando 5, poderia ser 6, poderia ser 4, depende da capacidade do aluno, depende se essa mulher realmente ela está num nível diferenciado, e isso é bom, porque você identifica capacidade de recíntese de ATP, fechou 5, está longe de 1, eu quero que ela chegue em 1, em 1, aumentou para 50, fez 3, aumentou para 55, fez 1, acabou, fechou, larga tudo, respira, e segue para o próximo exercício, beleza, chegamos aqui, passamos na verdade, do meio do treinamento dessa mulher avançada, repare que ela começou com um exercício que ela desgostava, e vocês esqueceram que ela desgostava, eu tenho certeza que vocês focaram tanto aqui, que vocês esqueceram que ela odiava agachamento, inclusive ela mesma, é assim, caraca, meu Deus do céu, meu quadríceps, aí já bate foto no Instagram, no espelho, cara, é assim, é assim, e estou descuidando da literatura, jamais, 4 séries, 4 séries, 4 séries, 12 séries até agora, só porque eu estou trabalhando com técnicas de intensificação que permite o maior sensação de prazer ao longo que o tempo passa, ok? Dúvidas? Vai deixando aí pra mim, enquanto isso, eu vou apagando aqui pra gente poder ganhar espaço nesse quadro aqui. Galera, tem perguntas muito importantes que vocês estão deixando aí que eu vou precisar responder porque tem relação com o tema, tá? Tem relação com o tema aí, é a pergunta do Ney, do Natan, que é a 3 vezes por semana seria interessante o Full Body, e tem a pergunta do Hulk, acho que o Hulk já respondi, né? Já respondi, ok? Vamos lá, galera, chegamos então nesse ponto aqui, terceiro exercício, cadeira extensora, é apenas uma proposta, né? Didática pra gente poder raciocinar. Vamos lá. Uma aguinha aqui pra gente continuar. Quarto exercício, agora a gente vai pros dois finais, os dois finais, nós vamos usar aquilo que a Luna nos falou, eu gosto de fazer stiff e leg press, se ela tivesse me dito, ah, eu amo o leg press, eu adoro o leg press, eu sou apaixonada pelo leg press, se o leg press fosse uma pessoa, eu casaria com o leg press, aí eu jogaria o leg press por último, stiff e leg press, aí eu jogo os dois por último, cadeira extensora, leg press e stiff, eu jogo os três por último, eu odeio a fundo, eu boto a fundo primeiro, eu vou fazendo isso, sim, eu faço isso e funciona, por quê? Porque quando ela tá aqui, ela já esqueceu o começo, um dos princípios que embasa isso, pessoal, além do que é a percepção de esforço já protocolada pelo Gunnar Borg, vocês podem estar pensando o seguinte, tá, mas quais outros embasamentos que existem? Posso dizer vários pra vocês, quer ver, ó, se eu disser um conjunto de palavras pra vocês, contendo dez palavras, dez frutas, tá, dez frutas, banana, maçã, abacaxi, melão, pera, goiaba, uva, romã, kiwi, açaí, vocês vão lembrar mais dos últimos que eu falar da lista, a tendência do ser humano é lembrar dos últimos, isso vale pro exercício, isso vale pra percepção de esforço, isso vale pros acontecimentos dessa aula, vocês vão lembrar da forma como eu vou me despedir de vocês, se vocês quiserem lembrar do começo da aula, vocês vão ter que voltar no início da aula pra relembrar, o cérebro, ele é assim, então a gente joga isso também ao nosso favor, agachamento já foi, já acabou, ela tá aqui na cadeira extensora com o vasto lateral, com o vasto medial e com o reto femoral extremamente trabalhado, porque você aplicou uma técnica de upset, você já desfocou ela do que ela desgosta pro que ela gosta, e nem chegou ainda o que ela gosta, nem chegou ainda, vai chegar agora? quarto exercício, quarto exercício, stiff, agora a gente vai dar um foco maior no posterior de coxa, nos glúteos, desta mulher, desta maravilhosa mulher, stiff, bom, o stiff também é um exercício extremamente importante, fundamental, que eu faço questão de que as mulheres tenham no treino delas, eu faço muita questão, na iniciação nem tanto, tá, na iniciação nem tanto, porque envolve uma coordenação motora muito alta, não é nem a questão da coordenação, desculpa, mas é mais a questão da consciência corporal do que é travar as escápulas, posteriorizar ombros, deixar o peitinho de pombo que a gente chama, travar a lombar, conseguir trazer aqui em cima, fazer a flexão de quadril e não fazer a flexão de tronco, então tem mais uma questão de consciência do que provavelmente de coordenação, então, na iniciação raizeira mesmo, eu não foco tanto no stiff, até porque é um exercício bono articular, eu tento utilizar outros mecanismos, de acordo com a estrutura que eu tenho, mas, se a gente pensar em uma mulher avançada, o stiff, ele já entra como uma proposta bacana, voltando aqui a quatro séries, eu poderia colocar aqui, por exemplo, quatro séries de dez repetições, utilizando o pico de contração, olha que legal, posso usar o pico de contração, porque, nesse momento aqui, eu não tive um grande enfoque ainda em posterior de coxa, não tive um grande enfoque ainda, pelo menos de forma mais direcionada, em glúteos, tive de forma secundária, com músculos estabilizadores, etc, mas como alvo principal, não, então, se eu pensar, por exemplo, em outras estratégias que possam otimizar a utilização desses músculos, o pico de contração acaba sendo bem interessante, por quê? Porque o pico de contração é trabalhar com fase isométrica e eu posso pensar naquela fase isométrica onde existe uma maior ativação muscular que não é a mesma coisa que hipertrofia, ativação muscular significa que o músculo simplesmente está sendo ativado, ele está sendo recrutado de forma neural, agora, não tem vínculo direto com a hipertrofia, indireto sim, mas direto não, ou seja, não é porque eu estimulei o músculo que ele vai crescer, agora, eu preciso estimular o músculo para crescer, aí é bem diferente, veja aqui, uma coisa é direta, outra coisa é indireta, ou seja, o stiff é uma boa oportunidade para você trabalhar com o pico de contração, uma vez que você pode, por exemplo, a cada repetição, você colocar um pico de dois segundos ao final da fase excêntrica, quando é que está o final da fase excêntrica do stiff? Então, olha só, a gente tem aqui um bonequinho, cara, eu não sou desenhista, tá? Eu uso, isso aqui seria o meu stiff, para vocês terem uma ideia, mas olha só, aqui o indireta está com a barra aqui na frente, tá? Ele está com a barra aqui, está segurando a barra aqui, ok? Esse aqui é o ponto inicial do exercício, né? A barra está aqui, imagine que a barra está na minha mão, aqui na frente do meu quadril, eu vou começar a fazer uma flexão do meu quadril, então eu vou ficar assim, né? Olha só, isso aqui seria o meu stiff com flexão de quadril, tá? Isso aqui seria o meu stiff com flexão de quadril, mas acho que vocês entenderam, né? Que a pessoa está aqui segurando, né? A barra em 90 graus, aqui, isso aqui, aqui seria o glúteo dela e aqui o posterior dela, ou seja, quando eu penso, por exemplo, em um pico de contração, é interessante que você coloque no ponto final da excêntrica, então, aqui, quando eu baixo a barra, né? Quando eu faço a flexão do meu quadril, eu estou fazendo a fase excêntrica do movimento, e quando eu estou puxando e trazendo para o ponto onde eu fico ereto, em pé, é a fase concêntrica do movimento. Então, o que acontece? Eu posso pedir para cada repetição que esta mulher vai fazer, ou seja, para cada momento em que ela fazer a flexão do quadril, ela vai até o ponto de 90 graus, né? Aqui tem 90 graus, ficar 2 segundos. Então, ela vai contar uma repetição assim que ela completar a concêntrica, mas ela para no meio do caminho e faz 2 segundos. Então, é como se ela fosse descer, desceu, 1, 2, voltou, desceu, 1, 2, voltou. Você vai contando 2 segundos para cada movimento completo concêntrico e excêntrico, dando um pico de contração intermediário entre essa ação concêntrica e excêntrica. Teoricamente, isso vai prolongar a execução da série. Por quê? Se você fizer 10 repetições em torno de 3 segundos, você vai durar 30 segundos para fazer esta série aqui. Se você coloca 2 segundos para cada ação completa, você vai deixar essa série com 20 segundos a mais. Então, o tempo sob tensão será quase o dobro do que se você fizer convencionalmente 10 repetições. Isso é interessante, porque você pode trabalhar até com menos peso. Você vai aumentar o tempo sob tensão, diminuindo até inclusive um pouco do peso, para tentar fazer que exista uma consistência de contração nesse ponto de 90 graus. Muito obrigado pelos elogios ao meu desenho. Beleza? Então, Steve, é bem legal de fazer isso também. Alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu ver aqui, acho que deu uma travada no meu chat aqui. Não, tudo certo. Opa! Pode deixar as dúvidas aí, galera. Aí a gente parte para o último exercício. Eu pretendo ficar mais uma meia hora com vocês aí, tá? Até porque eu preciso responder a pergunta do Nathan. tá deixando aí as perguntas e aqui são apenas estratégias, tá? Porque esse treino aqui, ele pode ser totalmente diferente na outra semana. Ok? Legal, né? Isso é legal, o pico de contração aqui é legal, tá? Muito legal você fazer isso aqui com a sua aluna. Agora a gente chega no quinto e último exercício. Deixa eu tirar o apagador daqui, ó. Quinto e último exercício. A gente vai então agora pro leg press. O leg press, galera, como ela disse, né? Ela adora o leg press, adora o stiff, então já coloquei o stiff aqui em quarto lugar, já deixei aqui o stiff em quinto lugar. Adoro o leg press. Beleza. Adoro o stiff. Beleza. Já cumpri o stiff, já cumpri o leg press. Aí o seguinte, o leg press, a gente pode colocar uma outra técnica de intensificação pra finalizar o treino. Aquela pessoa que gosta ali do pump, aquela pessoa que gosta de sentir o músculo um pouquinho exaurido, aquela pessoa que gosta de um aumento da sudorese. Então, puxa, vamos usar isso ao nosso favor, né? Vamos usar isso ao nosso favor. Leg press, eu posso prescrever quatro séries também, né? Quatro séries. Só que essas quatro séries, eu posso colocar, por exemplo, duas séries de 12, mais duas séries de drop set. Olha que legal. Duas séries de 12, um pouquinho mais volume, já que é um exercício que ela gosta de fazer, então vamos jogar um pouquinho mais de volume pra ela fazer mais repetições. E depois eu boto duas séries de drop. Aquele método maravilhoso que eu já gravei cursos gratuitos aqui no meu canal, inclusive, né? Se você não sabe, não só nesse canal, mas no canal da Escola de Treinamento Físico, né, pessoal? Lá também eu já fiz um curso gratuito com certificado sobre drop set. Se vocês não sabem, tem lá no canal da Escola. Se você não sabe, eu tenho um outro canal chamado Escola do Treinamento Físico. E lá eu desenvolvo cursos gratuitos pra vocês, profissionais de educação física, estudantes, com certificado, não paga nada, não precisa pagar nada, só fazer o curso. Lá eu fiz um curso sobre drop set. Se eu não me engano, foi, né? Foi. Fiz também sobre circuito, sobre HSR, sobre creatina, né? Tá tudo lá no outro canal, no outro canal, que deve estar o link na descrição. Duas séries de drop. Olha que legal. Duas séries de 12, duas séries de drop. Quando chegar nessas duas séries finais, a terceira e quarta série, você vai reduzindo o peso ao longo das repetições. Então, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu apagar esse pico de contração aqui, com uma proposta que foi nossa aqui, né? eu posso pedir para ela fazer 10 repetições e vamos supor que ela esteja fazendo essas 10 repetições com 100 quilos. Ok? Um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo. Um exemplo hipotético. Acabou essas 10 repetições, eu vou lá, imediatamente, retiro 20% a 40% do peso. Então, eu posso pensar que agora ela vai fazer 10 repetições com 80 quilos, sem intervalo, tá? Sem intervalo. Acabou, eu posso pedir para ela fazer mais 10 séries com 20 a 40%, até 40% de redução de peso, da intensidade absoluta. Vou pensar numa redução de 25%, que vai dar 60. Então, a mulher vai lá se posicionar no leg press, eu, professor, estou lá com ela, né? Vai, 10, fez 10, acabou 10, tira peso, 100 para 80, faz mais 10, acabou 10, faz mais 10, com 60, depois de ter tirado o peso. Isso aqui a gente configura como uma série, tá? Tem discussões se isso é contado como 3, na minha opinião deve ser contado como 1, porque não teve intervalo. A partir do momento que não se tem intervalo, deve ser contado como uma série, porque não tem intervalo. O intervalo é o que determina a conjugação das séries. O que que são duas séries? são conjuntos de repetições com intervalo entre elas. Isso aqui não teve intervalo, teoricamente não deveria ser contado como 3 séries, e sim como uma série. É uma série de 30. Aqui é uma série de 30. Apenas teve ali uma pequena parada para a redução da intensidade e para o ajuste do peso. Mas, de fato, foi feito como se fosse uma só. Mas, vocês vão ver autores que vão dizer que isso aqui é 3 séries. Na minha opinião, não. Na minha opinião, uma série. Porque, inclusive, se você contar como uma, vai bater o volume total como 20. 5 exercícios, 4 séries, 20, que remete ao começo da aula que eu falei para vocês que eu ia colocar ali 20 a 24 séries. Assim, então, nós temos uma mulher que terminou o treinamento com um dos exercícios que ela mais gosta de fazer, com um volume alto, que é a partir de um método chamado drop set, que existe a redução controlada da intensidade do peso entre 20 a 40% conforme a literatura científica e ela sai como se fosse ter feito o treino mais prazeroso da vida dela e ela esqueceu que fez agachamento de terra. Beleza? Então, a gente consegue concluir aqui uma proposta de treinamento com vários métodos de treinamento e que esses métodos de treinamento têm basamento na literatura científica e que pra quem tá fazendo uma pessoa leiga que está fazendo atendida por nós pensando em uma mulher seja no personal seja no estúdio seja numa academia enfim seja no condomínio no prédio onde vocês atendem isso aqui é algo espetacular ela vai indicar você você vai ter mais alunos beleza? E aí galera olha só recadinhos paroquiais então né recadinhos paroquiais pra gente já ir se encaminhando pro fim eu vou responder a pergunta do do Natan sobre o full body essa pergunta é muito legal porque cabe aí a gente discutir várias coisas quem sabe aí um 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 extra dessa live aí né mas vamos deixando os comentários aí beleza? professor o Guilherme pergunta se for passar um método B7 para uma aluna em uma periodização dividida em micro ah tá essa pergunta eu já tinha lido já né você vai contar a quantidade de séries Guilherme né você vai contar a quantidade de séries Guilherme pra cada musculatura tá então por exemplo se você quiser fazer esse treino todo aqui ó 20 séries tá foram 20 séries né calculamos aqui que deu aproximadamente 20 séries eu nem vou repartir em bíceps semoral glúteo nada vamos pensar em 20 séries de MI nem botei panturrilha nada tá 20 séries em MI você pode pegar e fazer por exemplo agachamento combinado com terra você pode fazer B7 fez 20 no agachamento fez 20 no terra pode fazer? pode você vai contar como você vai contar como uma série aqui uma série aqui duas séries tá duas séries eu não sugiro muito assim tá só se for pra completar treino pelo menos no sentido de fazer monoarticular tá cadeira extensora com flexora adutor com abdutor mas você vai contar o volume somando os exercícios tá isso sim beleza good morning poderia substituir o Steve qual a sua opinião sobre ele o Rafael pergunta Rafael já que você pediu minha opinião né meu amigo eu te conhecendo sabendo o quão crítico você é o quão inteligente que você é o Rafa é um grande amigo nosso aqui a gente sempre conversa bastante você pediu minha opinião eu acho o good morning um exercício eu tenho que usar uma palavra pra não ser rude né o trigésimo oitavo exercício a ser utilizado pra não ter que falar outra coisa porque assim ó o good morning ele já é uma flexão de quadril com estabilização de joelho que exige que você mantenha ainda uma barra nas suas costas que ainda deve ser necessário uma alta mobilidade de ombro e aí é interessante que a gente abre por exemplo um parênteses breve aqui pra discutir porque que tem pessoas que treinam mobilidade de membros superiores vamos supor né estabilidade de escápula mobilidade de ombro e vai treinar perna qual o problema mas ele vai treinar perna porque que vai mobilizar ombro tá aí você acha que no agachamento aqui você não precisa de mobilidade de ombro tem pessoas que não conseguem fazer agachamento com barra porque não tem mobilidade de ombro pra pegar a barra inclusive tem um exercício de mobilidade pessoal é que eu não posso encostar no quadro aqui senão vai manchar minha camisa minha camisa da Shopee vai manchar mas olha só se eu pensar aqui ó um exercício de mobilidade é isso aqui eu encosto as minhas escápulas numa parede ou numa superfície rígida e tento manter aqui ó os meus cotovelos na linha do ombro 90 graus e simplesmente peço pro aluno fazer aqui ó esse movimento olha a dificuldade que eu tenho inclusive eu arco a minha lombar é um exercício de mobilidade de ombro para agachamento porque tem aluno que não consegue pegar a barra e botar nas costas que não tem mobilidade de ombro entendeu ou seja o Good Morning acaba exigindo também a mobilidade de ombro nesse sentido se você pensar num processo progressivo em relação ao que é o aspecto biomecânico do aluno o Good Morning ele é muito complexo de executar não é que ele é mais ou menos eficiente é que você tem que posicionar os pés botar a barra aqui não pode pôr na cervical a mobilidade o aluno já esqueceu já o que tem que fazer ele já desiste tem outros exercícios que anteriorizam isso sim por isso que para não dizer que um exercício que eu não utilizo eu digo é o 38º 40º exercício que eu utilizaria ah mas ele é muito eficiente pode ser que sim pode ser que não depende do nível do aluno para o iniciante jamais colocaria para um extremamente avançado eu passaria por tudo isso antes de colocar um Good Morning beleza Rafa mas assim a tua pergunta é importante porque abre uma lacuna a ser preenchida pelo pessoal da biomecânica a qual eu não sou nada especialista e vou ser bem sincero eu nem quero ser especialista em biomecânica porque hoje existe um terrorismo gigante na biomecânica ah se a elevação pélvica funciona se a elevação pélvica não funciona se o braço é assim se o braço é assado se o braço é assim se o braço é assado se a escápula é assim se a escápula é assado enquanto os profissionais discutem sobre isso perguntas básicas como se o que você gosta ou não gosta de fazer não são feitas não adianta nada você colocar um exercício biomecanicamente perfeito que não existe a uma pessoa que odeia o agachamento entende? então eu acho que a gente precisa discutir isso sim só que de uma forma um pouquinho mais olhando para o ser humano e não para o movimento e sim para o ser humano que está fazendo aquele movimento ok? dá pra fazer o stiff em dois tempos também também dá de fazer como sempre obrigado Hulk vamos lá pergunta do Nathan do Nathan do Nathan 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 vou apagar tudo deixa eu sair daqui porque depois eu quero fazer um print para colocar no Instagram fazer aquela propaganda básica aí bonito pronto galera vamos lá agora a gente vai fechar essa aula aqui com uma pergunta feita por vocês que eu já fiz uma live mas eu acho que é muito importante a gente discutir nessa última temos o que aí eu prometi uma hora e meia 20 minutos dá tempo dá tempo Nathan a culpa é sua tá cara a culpa é sua de deixar o pessoal preso aí mas vamos lá galera deixa o like tá isso é importante se inscreva no canal isso é fundamental canal da escola do treinamento físico cursos gratuitos para vocês com certificados não paga nada não tem mistério não precisa deixar CPF cupom fiscal nada disso tá extremamente gratuito tem o meu canal no Telegram também que eu coloco sempre lá alguns vídeos para vocês assistirem isso é muito legal também em Floripa agora no dia 19 de agosto em São José na verdade vai ser em São José vai ser no estudo da Daiane vai acontecer o curso presencial para quem é da grande Floripa aqui e tal ou até mesmo de cidades mais próximas vai acontecer o curso métodos e sistema de treinamento na musculação curso 100% prático demonstrativo presencial presencial então se você é da grande Floripa entra em contato comigo ou entra em contato com o Instituto Praticare que está oferecendo e organizando esse curso vai ser muito show de bola tá muito show inclusive o pessoal que for no curso vai conseguir esse livro aqui com mega desconto promovido por mim e pela editora Despertando Talentos o livro Teoria e Prática da Musculação que já está na quarta edição esgotando-se já é galera esgotando-se o livro Teoria e Prática da Musculação com condições especiais para quem estiver no curso presencial beleza então vamos lá pergunta do Natan foi muito interessante e eu vou abrir aqui um parênteses um pouquinho maior que ele pergunta assim 3 vezes na semana seria interessante full body lógico ajustando o volume e intensidade quem está comigo aí que quer que eu faça uma mini aula sobre essa pergunta do nosso querido amigo Natan do Nathan do inglês Nathan bota aqui eu quero bota aqui que nós vamos discutir isso que é importantíssimo ele fez uma pergunta fundamental bota aqui para mim nos comentários eu quero ou eu quem quer que eu dou uma mini aula aí nesses últimos 15, 20 minutos sobre esse full body 3 vezes por semana coloca eu eu quero que daí nós vamos para burduada aqui eu vou até escrever eu sei que vocês vão botar eu quero eu sei mas vou botar aqui full body estou empolgado minha namorada não chegou do trabalho ainda então dá para a gente né dá para a gente conversar ainda deixa o like galera deixa o like bota aí bota eu quero bota eu quero eu bota aí vamos para cima vamos para cima aí ó eu quero eu quero eu quero eu quero boa Priscila eu quero Nathan eu quero claro né só que faltava né Natan não querer né só que faltava ia te dar uma burduada Noelson eu quero Rafa eu quero Jean eu quero Varlan ou Arlan eu quero boa Guilherme Hulk Joel Kelly Dani vamos lá galera o que é o full body já fiz live sobre isso já fiz tá agora é uma opinião minha mocinha tá uma opinião minha mocinha full body na minha opinião é uma das melhores estratégias que tem de fracionamento de treino porque você pode fracionar o full body caraca sério sério pensando tá pensando na pergunta do Nathan eu vou responder a pergunta do Nathan tá você pode fracionar o full body pensando na pergunta do Nathan três vezes por semana então vocês sabem que a gente responde o que vem perguntado aqui né três vezes por semana eu posso fazer um full body que ele tá relacionado não só a todos os grupamentos musculares serem trabalhados mas você pode fazer full bodies distintos porque é o seguinte antes de falar do full body eu preciso dizer pra vocês que um treinamento três vezes por semana ele pode ser fracionado em A B C concorda comigo sim tem três vezes na semana pra treinar eu posso fazer um treino na segunda vamos pensar que é segunda quarta e sexta pode ser deixa eu melhorar isso aqui então ó vamos lá agora me empolguei segunda quarta e sexta a terça quinta e sábado segunda terça e quinta tanto faz segunda quarta e sexta isso aqui pode ser A B C ABC onde eu posso no A treinar peito e tríceps no B costas e bíceps no C perna e ombro eu tenho um ABC ok eu posso treinar este meu aluno em AB onde funciona legal pra mulheres já que o tema é mulheres né membros inferiores e membros superiores é claro que a gente não joga só por semana né então por exemplo assim na segunda fez MI na quarta MS na sexta MI na segunda da semana que vem MS na quarta MI na sexta MS então aos pares vão sendo equilibrado ok ok eu posso fazer também o full body na verdade posso fazer também um treinamento full body mas o que eu gosto de fazer eu moacir aí é uma opinião minha com embasamento científico é que o full body principalmente pra mulheres e eu tenho alguns cases disso aqui ele funciona muito bem o full body A B C mas peraí deu tela azul do windows aqui deu tela azul calma peraí como assim o full body ABC o ABC não é fracionar a musculatura no A eu faço alguns grupos no B faço outros no C faço outros que não se repetiram agora bugou o full body não é todos os músculos por dia como é que agora vai ter full body ABC não entendi bugou totalmente a minha cabeça alguns de vocês estão pensando nisso vocês estão pensando nisso eu tenho certeza que vocês estão pensando nisso mas aí vocês vão ter vergonha de botar no comentário não tem problema fiquem tranquilos galera vamos lá olha só quando a gente estuda a musculação na gradação tá a gente tem que pensar que alguns conceitos eles são distorcidos quando eu falo ABC eu não estou simplesmente falando que existe um fracionamento da musculatura no sentido de que aqui serão uns aqui outros aqui outros eu estou dizendo que aqui vai ser diferente aqui vai ser diferente e aqui vai ser diferente dos outros treinos eles serão distintos entre si quando eu tenho essa divisão aqui alfabética eu estou dizendo simplesmente que aqui vai ser diferente de aqui e aqui vai ser diferente de aqui eu não estou dizendo que os músculos serão diferentes eu estou dizendo que os treinos serão diferentes tá e qual que é a diferença disso tudo a diferença é o seguinte meus queridos amigos vamos pensar o seguinte treino A full body para uma mulher ok leg press supino barra puxador triângulo stiff bíceps barra reta tríceps polia corda desenvolvimento com halteres então eu tenho um dois exemplo tá três quatro cinco seis sete pouquinho mais de foco em membros inferiores esse é o treino A ok posso navegar nos métodos aqui eu posso botar uma pirâmide crescente aqui no supino barra eu posso propor a minha aluna fazer uma pirâmide decrescente aqui no puxador triângulo eu posso propor um pico de contração aqui no stiff eu posso propor umas séries múltiplas básicas tradicionais bíceps barra reta eu posso propor também umas séries múltiplas só que com alto volume no tríceps polia corda eu posso propor um drop no fim o desenvolvimento com halteres eu posso propor um altíssimo volume como 3 de 20 exemplo isso seria um full body treino A tudo bem full body treino A exemplo uma segunda sexta-feira ok maravilha além dos meios eu trabalhei com os métodos então aqui eu tenho os meios lá eu tenho os métodos show de bola e o treino B como que seria o treino B então pensando no full body muito simples né galera ao invés de fazer um leg press a minha aluna vai fazer um terra no treino B na quarta-feira ao invés do supino reto ela vai fazer um crucifixo inclinado ao invés do puxador triângulo ela vai fazer uma remada triângulo ao invés de fazer um stiff ela vai fazer por exemplo um afundo ao invés do bíceps barra reta ela vai fazer um bíceps polia e assim por diante então existe o que é a configuração do full body que é estimular os principais grupamentos musculares no treino na mesma sessão só porque eu modifiquei no treino B porque não é mais o leg é o terra não é mais o supino barra é o crucifixo não é mais o puxador triângulo é a remada triângulo não é mais o stiff é o afundo não é mais a barra reta no bíceps é a bíceps polia e no C eu faço a mesma coisa no sentido de mudar os meios os meios os exercícios para não serem iguais ao A e B e configurar-se o C são três treinos distintos? são eu posso padronizar os métodos posso mudar os métodos posso fazer o que eu quiser moral da história para uma mulher que é mais tendenciosa a monotonia aquela mulher que se desmotiva fácil aquela mulher que é um pouquinho mais difícil de lidar aquela mulher que é mais resistiva a alguma coisa isso aqui funciona muito bem por quê? porque parece que ela está fazendo coisas diferentes todo dia e na verdade a gente sabe que ela está fazendo quatro séries para quadríceps três séries para peito a gente sabe disso só que para a pessoa que está executando ela assim caraca eu estou fazendo todo dia um treino novo não está não está o que ela está fazendo são meios diferentes para trazer essa aluna para uma maior aderência isso aqui funciona bem está documentado pela literatura tem vários artigos que mostram isso o clássico do artigo que mostra isso que eu já fiz live aqui no canal sobre isso é o artigo do Brigato e colaboradores de 2019 Brigato não desculpa o Zaroni Zaroni e colaboradores de 2019 que ele mostra isso aqui sobre o full body ABCDE pois é comparado com o método blitz você pode fazer isso? pode e aí você vai jogar com a periodização do treinamento está vendo esse treino aqui está vendo isso aqui olha bem isso aí eu coloquei esse treino hipoteticamente falando culpa do Natan tudo isso qualquer coisa vocês brigam com o Natan eu poderia colocar isso como um treino da segunda-feira mas eu posso colocar isso como uma semana ok como se fosse os três primeiros dias os três primeiros dias ou seja os três dias de uma determinada semana a minha aluna a Maria vai fazer só isso só isso aqui na segunda semana eu posso pedir para ela fazer terra crucifixo inclinado remada com triângulo né ao invés de puxador afundo biceps polia ou seja eu faço um full body ABC mas periodizado ao longo das semanas nos microciclos como alguém perguntou para mim aí ou seja você vai identificando tudo isso de acordo com o seu aluno por isso que não tem uma verdade única exclusiva existem as diretrizes os guidelines os guias que vão nos nortear para poder utilizar isso em pró de nós mesmos tem que pensar na gente precisamos ganhar dinheiro precisamos ganhar precisamos ter alunos precisamos pagar a conta o aluguel a luz condomínio carro enfim Netflix blá 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 precisamos então a gente tem que atender o nosso aluno com crivo científico se preocupando com o bem estar do aluno sabendo que tudo isso faz total diferença a simples ordem dos exercícios pode fazer a diferença no bem estar do seu aluno se seu aluno saiu contente do treino feliz realizado realizada nesse caso aqui mulher né ótimo muito provavelmente ela vai voltar é isso que a gente tem que pensar quando a gente observa um cenário de saúde estética bem estar qualidade de vida etc esporte é outra coisa esporte tem que fazer e deu acabou é sangue no olho é burduada e deu agora saúde qualidade de vida a gente tem que pensar em cumprir um volume determinado de trabalho para que haja uma resposta fisiológica psicológica e física só que nós podemos utilizar as estratégias para que a gente tenha esse aluno com nós o tempo todo beleza tá respondido Natan qualquer coisa a culpa é tua já sabe né beleza pode ser feito também AB full body pode ser feito AB full body é legal eu faço de vez em quando tá eu faço isso de vez em quando principalmente com mulheres tipo o treino A na segunda é perna o treino B na quarta é superior né superior e na sexta é aquele mistão a gente chama né o mistão o full body excelente excelente isso mesmo Jean o Jean que perguntou né o Jean isso mesmo Jean bem isso aí professor boa tarde se minha aluna é avançada e eu extremamente avançado o que fazer ao fazer no agachamento leg press 45 levantamento terra stiff quantas séries eu conto para glúteos olha Michael né Michael você vai contar pra cada duas séries executadas uma série pra glúteo ok você vai contar uma série pra glúteo se você quiser contar agora se você quiser fazer isolados pra glúteo pode fazer também você vai contar as séries daquele exercício isoladamente beleza e vou mudando os exercícios isso aí Arlan isso aí eu geralmente faço dessa forma que o senhor propôs pensando na variabilidade boa tranquilo isso aí essa é a discussão boa tarde cheguei tarde aula vou assistir de início boa noite né boa noite né Neni Neni boa noite na verdade né mas vai ficar gravado assim tá fica tranquilo tranquila fica tranquilo tranquila que vai ser gravado sim vai ficar gravado pra assistir tranquilamente tá show de bola galera o Hulk pergunta qual o nome do outro canal escola do treinamento físico boa pergunta aí o Hulk o Hulk e galera tá nesse canal eu acho que já tem uns 5 ou 6 cursos gratuitos lá tá vocês estão comendo bola aí né vocês estão comendo bola no outro canal é assim ó escola tá na descrição eu acho do treinamento físico tá pessoal acessem lá se inscrevam principalmente escola do treinamento físico cursos gratuitos pra vocês eu gravo lá pra vocês e coloco a opção de certificação vocês vão responder um formuláriozinho lá bem simples com o nome completo pra poder fazer o certificado algumas perguntinhas lá e aí vocês recebem o certificado em até 30 dias quem tá aqui nessa live já recebeu o certificado da escola já recebeu já fez cursos lá drop set pico de contração HSR creatina tem mais que eu não tô lembrando agora mas tem mais tem uns 5 ou 6 lá já tá galera pra vocês ah métodos básicos pra força e hipertrofia que foi o último que eu lancei tudo gratuito tá gratuito é só ir lá não tem mistério não precisa deixar nada de dados lá que o Google vai procurar vocês não é nada disso não beleza ó o Noelson já fez o Noelson sei que já fez o Noelson sei que já fez já recebeu já beleza galera que mais perguntem perguntem que nós temos aí mais 5 minutinhos é Hulk acessa lá tá canal da escola eu tenho um outro canal também tá pessoal de investimentos pra quem gosta de investimentos eu também eu faço parte de gestão de carteira trabalho com isso também tem um outro canal chamado Ninja Invest mas isso é vocês não estão prontos pra essa conversa ainda a gente vai conversar mais pra frente tá certo olha só o que mais aí Natan pergunta quando você vai lançar uma voz ué então aí já é complicado né porque envolve Mac né Natan quem sabe um dia né a gente não lança aí é no YouTube também é no YouTube tá Hulk no YouTube você aqui é no YouTube no YouTube gratuito escola do treinamento físico vocês vão me ver lá é gratuito é no YouTube mestre passe um número aí para criar um grupo no WhatsApp ou Telegram Telegram já tem Arlan já tem já tem é o mesmo nome disso aqui tá tá na descrição pessoal na descrição tem o meu canal no Telegram com esse mesmo nome aqui beleza entra lá que eu mando pra vocês vídeos quando eu lanço vídeo novo no meu canal eu solto pra vocês lá em primeira mão tá certo materiais lanço pra vocês quando tem curso novo pode entrar lá na descrição do vídeo tá o canal da escola do Telegram também a escola é Telegram e YouTube beleza Natan pode ir lá não foi o Natan que perguntou foi o Arlan pode ir lá Arlan tá tudo certo tá certo o Arlan que perguntou já fiz cursos e ganhei certificado a Priscila sim a Priscila eu já mandei vários já já mandei vários certificados pra Priscila já lança pós em treinamento prof esse método que você usou pode usar com iniciante qual o método no Elson me relembra aí qual o método galera beleza beleza enquanto vocês vão se despedindo deixa o like na confiança tá já agradeço aí a paciência de vocês muito obrigado pela presença em breve vai ter aí vou organizar um tema com vocês que vocês propuseram aqui pra homens agora não pra mulheres também porque a gente falou bastante de mulher hoje mas pra homens também porque eu acho que merece pra gente equilibrar aí e quem sabe pensar em outros temas mais pra frente tá bom vou esperar um pouquinho aí o Noelson falar qual o método que eu poderia usar pra iniciante enquanto isso galera um abraço muito obrigado por vocês estarem aqui espero ter contribuído de alguma forma com o conhecimento de vocês contem comigo no que precisar arroba moacirpj é o meu instagram eu tenho 3 canais 2 da educação física este aqui e esse aqui você está assistindo essa live tá certo contem comigo sempre do exemplo que você falou ABC ah sim fracionamento né Noelson fracionamento né método fracionamento sim Noelson sim com o iniciante funciona muito bem cara muito bem porque motiva o cara a querer continuar ali com a gente tá funciona sim inclusive pra iniciante duas vezes por semana eu trabalho full body sem soma de dúvida beleza valeu Natan tamo junto depois de uma semana de choque com 30 a 40 séries por grupamento por segmento usando a PSE 9 a 10 na semana de regeneração posso usar 15 a 20 com o PSE 6 a 7 e isso Michael o treinamento regenerativo vai ter uma redução do volume da intensidade que concomitantemente vai proporcionar ao indivíduo uma redução da PSE eu trabalharia assim eu trabalho assim também tá pelo menos ali alguns ciclos pra que o aluno tenha um ufa né dá uma relaxada pra poder se recuperar e a bordoada vem depois acrescentando as séries novamente aos pouquinhos tá não volta por 40 a 50 você vai voltando devolvendo 25 30 devagarinho ok obrigado Arlan valeu top de linha valeu tamo junto galera muito obrigado antes de sair completa esse like aí que tá faltando alguns likes tamo junto eu espero que muito em breve eu já consiga organizar um conteúdo pra vocês aqui voltado mais pro masculino do que pro feminino live fica gravada ad eternum aqui no meu canal para quem é assinante da educafit educafit que também tá na minha descrição aqui pra se você quiser participar dessa comunidade da educafit né assinante educafit aí tem certificado lá dentro depois quando você fizer o curso lá dentro tem certificado tá certo pra quem tá aqui é gratuito porém não tem certificado mas pra quem é da educafit em parceria com eles certificação é por lá pra quem é assinante beleza muito obrigado um forte abraço um excelente final de semana pra todos vocês tamo junto e até a próxima live obrigado valeu